Música de Abertura Vai ser um evento de 8 anos de aniversário Sim, o MySegman já tá fazendo 8 anos Um jogo que já tá há muito tempo E vamos ver aqui O que vai ter no novo evento O que vai vir A gente não tem certeza do que vai vir Mas eu vou falar pra vocês o que veio no evento passado E o que pode estar vindo nesse evento Bom, como todos sabem Nos eventos de aniversário Sempre tem bastante promoções E com certeza vem todos os raros na loja Pode vir na loja de comprar E na loja de fazer Lá quando você consegue fazer um monstro raro Então fica esperto aí, mano Que com certeza vai vir os monstros raros Pra você tá fazendo todos do jogo Pra gente tá conseguindo fazer, mano Também vai ter todos os monstros épicos Pra gente tá conseguindo fazer Igual o ano passado teve Esse ano também vai ter todos os monstros épicos Pra gente tá fazendo por tempo ilimitado na loja Então se você quer completar a sua ilha Com todos os épicos aí, mano Fica esperto, guarda seus diamantes Porque eles vão tá aí, mano Pra gente tá conseguindo fazer E também, mano Se você quer comprar suas vozes estranhas E quer comprar sua ubicaixa, mano Então guarda seus recursos, galera Guarda tudo Guarda diamante Guarda tudo Porque quase tudo vai entrar em 50% de desconto Pra mais Vozes estranhas vão tá em desconto As ilhas já estão Não sei se vão continuar em desconto ainda, né, mano Mas a ubicaixa vai entrar As tochas permanentes vão entrar também em desconto Até os celestiais podem entrar também em desconto Tudo vai entrar em desconto no MySing Monsters, galera Então, mano Guarda seus relíquias Guardem seus diamantes Guardem seu ouro Junte tudo Guarde até o dia da atualização Porque vai vir muitas, muitas atualizações aí Muitas atualizações, né, né De semana em semana vai ter coisas de promoções diferentes Vai acabar uma promoção Já vai começar outra Então já guarda e já vê o que você vai querer Se você vai querer ubicaixa Se você vai querer tocha infinita Se você vai querer comprar, sei lá Seus vozes estranhas, mano Guarda que vai tá aí, mano Tudo em promoção pra vocês Um mais importante também, mano Os castelos também podem tá entrando em promoção, mano E se os castelos entarem em promoção Vai ser muito, muito bom pra gente Ainda mais os castelos de nível 2, nível 3 Dos novos da Ilha de Ar, da Ilha de Planta Que são aqueles que estão custando 300 diamantes Que se entrar em promoção vai ser muito benéfico E tenho certeza que todo mundo vai tá upando E também, né, galera A Nova Ilha Ela pode tá aí, né, mano Chegando Com certeza Eu tenho quase certeza Que vai chegar tudo de uma vez A Nova Ilha já vai chegar Junto com A atualização de aniversário Então vai ser tudo do mesmo tempo, galera Junta bastante recurso Não compra o bicaixa agora Não gasta nenhum recurso agora Bom, como eu disse, eu não sei se tudo, né, mano Vai tá em promoção, como eu disse Mas a maioria das coisas vai tá E uma coisa também que pode ter, mano É ter os sazonais na loja, né, mano Que pode ter eles fora de época O panqueleto tá chegando Mas pode ter todos os sazonais, mano Isso é muito, muito bom Pra gente conseguir fazer eles Aí, pra quem não tem Pra quem começou agora E quem quer fazer, sei lá Mil panqueletos na Ilha de Planta Mano, vai tá voltando aí É quase certeza também que vai voltar Galera, não é tudo de uma vez, tá É por semana, tipo A Ubi Box vai ficar em promoção por 3 dias E quando acabar Vai entrar a promoção dos épicos E depois opressamos os raros Não é tudo de uma vez, tá, galera Pode ficar tranquilo Que é um de cada vez Dois de cada vez Não vai ser tudo de uma vez só Então podem ficar super tranquilos, mano Acanhados também podem entrar em promoção Tudo, mano Tudo vai entrar em promoção No Mising Monsters, galera Beleza? Então, mano Esse aqui é o vídeo Só pra avisar vocês Que vai tudo tá em promoção Aí no aniversário O aniversário já tá chegando Vai chegar Com certeza o aniversário Vai chegar com a nova ilha Já aí no Mising Monsters Tranquilo, mano Mas então, galera Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Fui, galera Falou! Tchau!